No vídeo de hoje a produção vai nos prender em vários lugares E o nosso objetivo é fugir o mais rápido possível O desafio vai ser dividido em 3 níveis Fácil, médio e difícil Começando por... E a primeira fase é aqui no sótão E na parte mais obscura Onde a gente não gosta de entrar porque tem morcego A produção preparou várias coisas E a gente tem que escapar daqui em um certo período de tempo Pra essa primeira fase a gente tem 5 minutos pra escapar E eles falaram que essa fase é a mais fácil que a gente vai enfrentar Se isso aqui é fácil Eu não sei o que é difícil Exatamente, mas vamos que a gente tem pouco tempo, Rafa Calma aí, filho Olha isso aqui Isso aqui já é uma pista, ó Meu Deus, é código morce isso daí? É código morce, eu vou tentar decifrar E nós vamos estar em São Paulo dia 11 de outubro com o nosso show A descoberta do verdadeiro Face Onde nós vamos descobrir finalmente quem tá por trás da máscara Nós estamos muito animados porque vai ser na Semana das Crianças Dia 11 de outubro Então a gente espera todo mundo lá Escaneia o QR Code pra conseguir comprar os ingressos E também tem o link que tá aqui na descrição Corre porque os ingressos estão acabando muito rápido Decifra, decifra Decifra Gente, eles colocaram vários monstros aqui Olha isso daqui Tem vários monstros de terror de Halloween ali, ó O código morce tá escrevendo aqui, ó Caixa Caixa? Caixa A gente tem que achar uma caixa Filo, não dá dando pra enxergar, mas cuidado Pra enxergar o cano da caixa d'água Caixa... Caixa d'água Caixa d'água, Rafa Deve ser isso Então será que tem uma pista dentro da caixa d'água? Ai, toma... Não! Olha ali O que? Tem uma caixa amarela Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, vai, vai, vai Vai rápido, vai rápido A gente precisa sair daqui Aqui Segura a temperatura e quebra fácil Gelo, não? Não, gelo não Segura a temperatura e quebra fácil O que que segura a temperatura e quebra fácil Isopor 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 Segura a temperatura Aqui, tem um enorme aqui Isopor meio que absorve o calor, não é? Acho que sim Ai, ai, tá caindo tudo, tá caindo tudo Tem alguma coisa aí? Não tô dando coisa não Tem mais isopor, eu acho que pra lá Pode ser pra lá então Caramba Meu Deus Acho que ele tem um sensor A gente passou, ele ativou Vem, filho, cuidado Tá, eu acho que é isopor Você acha que é isopor ou você acha que pode ser outra coisa? É isopor Aqui tem um cachotão de isopor aqui, ó Será que tá ideal? Pode ser Vai, então vai Vê Não tem nada É, gente, eu não tô achando aqui Eu achava que era isopor Tipo, que segura a temperatura e quebra fácil Porque o isopor é um isolante térmico Aqui, aqui, filho Achou? Olha aqui, vem cá O que? Aqui, ó Aqui, ó Ah, graças a Deus O que é isso? Parece uma escada, né? Não O que? É uma estante Ah, é verdade Aqui no sótão tem estante também Aqui, ó A bicheta aqui Bem que eles falaram que esse aqui Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Apagaram a luz Vai, produção, produção, acende a luz Não, acende, a gente tá com muito medo Acende a luz, produção Produção Tem o QR Code Eu vou escanear Deixa eu escanear Eu vou tentar também, eu vou tentar também Vai, tenta também, tenta também Ah, eles apagaram a luz por isso Pra quê? Pra dificultar a gente escanear o QR Code É, exatamente Então, já que eles apagaram a luz Pra dificultar Então, que a gente escaneia Eu vou ligar o flash Mas, liga o flash, isso Isso é uma boa ideia Não, acho que Foi sem flash Foi sem flash? É por causa da luz da câmera Tem foto de uma aranha? É, esse QR Code abriu a foto de uma aranha Meu Deus, será que tem aranha por aqui? Será que tem aranha? Meu Deus, aqui é aranha Cadê, cadê, cadê? Olha essa aranha Rafa, a gente só tem dois minutos Aqui é a chave A chave A chave da porta? A chave da porta Sério? Vê se abre, rápido Vê se abre Vê se abre, Rafa Vê se abre Ai, tá, tá Abriu 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 Esse é o segundo lugar que a gente tem que escapar E tá extremamente frio A produção falou que seria muito pior E realmente, a gente tá num caminhão frigorífico, Rafa Meu Deus, olha isso aqui, viu? É tudo gelo Gelo de verdade Ai, queima! Pra vocês terem noção, a temperatura aqui é de menos 50 graus E a gente não tá de casaco E agora a gente tem que se abraçar A gente tem que se abraçar Eu acho que a gente tem que procurar logo as coisas pra gente sair daqui o mais rápido possível, Rafa Tem um sofá aqui Tem várias coisas, várias coisas lá É aqui da produção, tipo mesa Tem um quadro, tem coisa Boa tarde A vida é bela Um dia de cada vez, tá vendo? Rafa, Rafa, Rafa O quê? Olha Esfria 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 O que que esfria? Esfria, isso aqui esfria muito O gelo esfria muito Será que tem alguma questão do gelo? Aí tem que cavar o gelo, cava o gelo, cava, cava Mas quem vai cavar o gelo, será que? Alguma coisa pra cavar o gelo, isso, isso, pode servir Calma aí, tem uma coisa escrita no gelo Sério? B, você quer um B? Um B B, um U Tá, não dá pra entender não Tá, vai, vai continuar descascando o gelo Alguma coisa? Nada Ha, vou procurar aqui atrás, no gelo de trás, tá? Tá, eu continuo aqui Ai, tá muito frio Tá caindo na minha boca, eu também tô congelando Deixa alguma coisa? Não sei, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali, ó Aonde? Aonde? Ali em cima, mas tô com medo de meter a mão, levou um choque Aqui? Acho que tá ali em cima Meu Deus, tem uma coisa mesmo, é um papel Não, não tô mais não, Sério Peguei, peguei, peguei Peguei o papel Vai ler, Rafa, pra gente conseguir Eu tô contando, eu quero desistir Você tem dois, consegue esconder e ninguém mais vê O que que você tem dois que consegue esconder? Riu, olha isso, eu estou arrepiada Eu também tô morrendo de frio, Rafa Mas o desafio é esse Ah, não, olha aqui o meu braço Olha aqui o meu braço Tá arrepiado Tá muito frio A gente tem duas mãos A gente tem dois pés A gente tem dois braços A gente tem vários dedos Rafa, a Rafa tá pirando, gente Vai, Rafa, vai, vai Só pode ser o sofá Sofá, a única coisa que eu vou achar Porque quando você tá na sala, você relaxa Aqui, viu? Aqui? Um casaco Boa, Rafa Um casaco Só tem um, não tem outro? Só tem um E eu que vou usar Droga Uma pista Tem uma pista aqui também Essa daqui a gente descobriu O relax, o sofá Tem mais uma pista Rápido, vai, vai, vai Ah, meu Deus, eu tô com muita desfri Eu quero ver daqui, eu quero ver daqui Um espaço para expor as ideias Bom, não é a mesa Isso daqui pode expor ideias Se você falar altão, todo mundo vai escutar Vê se tem alguma pista aí dentro Alô? Eu preciso fazer bateria O quadro, você também expõe ideias nos quadros É verdade Isso daqui é considerado um quadro, não? Acho que sim, porque a gente escreve Boa tarde A vida é bela Um dia de cada vez Tipo assim E se a gente lê de trás pra frente? Eita Acho que não é isso não, hein? O que que é? Eu falei, tipo assim Que tem uma coincidência aqui Qual coincidência? Qual coincidência? Eu percebi que aqui tá escrito dia E aqui também tá escrito dia Ih, é verdade, Phil Só que eu não sei se tem a ver ou não, né? Mas, Phil, você viu que tem um telefone? Eu acho melhor a gente ligar pra produção E pedir ajuda Onde é o telefone? Ali, ó Tá ligado, Rafa Phil, Phil, a nossa câmera tá dando problema Sério? Sério, tá dando problema O que que tá acontecendo? A bateria dela tá negativa Mentira Ela vai desligar a qualquer momento Olha Meu Deus Ela tá negativa Vai desligar a qualquer momento O frio faz isso A bateria acaba muito mais rápido Isso é sério Como aqui a temperatura é de menos 50 A gente tá com pouco tempo de bateria E aqui não tem dica nenhuma nesse livro Tô com muito frio, Rafa Você quer usar um pouco o meu casaco? Eu quero, eu quero Eu não posso tirar Desculpa, tá? Eu não vou tirar Porque eu tô com muito frio Rafa, eu achei que tivesse a ver dia Um dia aqui Calma aí, Phil Faz isso de novo Segura, não Segura aqui Dia e dia Não tem nada a ver Olha isso Olha isso Baú Baú Tem um baú aqui Tem um baú Tem um baú Pode ser Pode ser, Rafa Pode ser esse baú Tá trancado, Phil Tá trancado Vê se a chave não tá envolvida Tá empolada nele, embaixo Aqui, tem uma pista Ai, eu não tô congelando Deixa eu ler, então Deixa eu ler Segura, segura Ai, vai, vai Lê a pista rápida A chave do sucesso Te leva ao conhecimento O que que significa? Chave, a gente precisa da chave A chave do sucesso te leva ao conhecimento O que 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 te leva ao conhecimento? O livro O livro Não tem nada no livro Livros levam a gente ao conhecimento Não tem nada no livro Mas tem algo aqui Gente, olha isso Calma aí, abre de novo Não, não A chave A chave A chave A chave A chave do sucesso Abre o baú A chave do sucesso Abre o baú, rápido Abre Ai, de novo Abre O que que tá escrito? O que tá escrito? Lê, lê, lê Parabéns, vocês conseguiram É isso Vocês conseguiram Mas difícil Então a gente aperta e bum Sai da sala Não, eu acho que é alguma coisa mais complicada Vamos pensar aqui, ó Aqui tem cadeado aqui Tem vários cadeados Tem, mas tem que botar um número, né? Como é que a gente bota? Que número? Que número? A gente precisa encontrar alguma pista aqui por essa sala Você sabe que o dia inteiro a gente ficou procurando pistas Vamos procurar alguma coisa Será que tem alguma coisa aqui logo na porta? Um espelho? Boa, boa, procura Um número escondido lá embaixo, ó Pânico no Expresso do Oriente Em 15 de julho de 1972 O campeão bólico desafiante do bólico disputaram neste local a quinta partida do campeonato mundial de xadrez Calma aí, Phil Esse número se repete duas vezes Essa data é 1972, 1972 Será que isso abre algum cadeado? Não sei Pode tentar 172 Abriu! 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 É isso, é isso A gente tá conseguindo, rapaz Eita Tem um negócio escrito Marrocos Gente, isso aqui deve ter a ver com aquele negócio ali, ó Com os botões, com os botões Será que aqui não tem Marrocos? Tipo... Não tem Isso daqui parece chave, tá vendo, Rafa? Parece uma chave, ó Então, mas parece uma chave magnética Tailândia Não tem Não tem O que que tá escrito nesse cartões? Preste atenção nos cartões Vai, vai, vai 15 de setembro de 1980 Fiquei impressionado com a cultura do país Ó, 1980 também Você repete duas vezes de novo Um país do norte da África banhado pelo océano Atlântico e pelo mar Mediterrâneo Rafa, 26 minutos que a gente tem Vambora, vambora, vambora Repetiu duas vezes, 1980 Vai, 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 vai Volta aí em cima Depois que a gente fez isso, a gente pegou aqui também duas peças de xadrez, Rafa E tem um xadrez aqui, ó Um cabrinho 1980 Ah, eu botei errado, peraí Abriu, 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 abriu Caramba, tem mais Mais peças de xadrez e mais cartinhas Aqui também tem 1980 O que que tá escrito? Um país onde descobri meus maiores segredos E 1980, onde presenciei meu primeiro show de dança flamenca Dança flamenca Tudo bem, mas calma aí O objetivo é a gente sair E pelo jeito a gente não vai sair por essa porta Não, essa porta tá trancada, né? Essa porta tá trancada, a gente tem que sair por essa porta E quem disse que isso não é uma porta? Tá óbvio, Fio Olha só Será? Será que isso não é uma senha? Aqui tá solto? Não Tem x aqui, ó Olha o tamanho desse cadeado e olha como que ele é super diferente Ele é azul e é uma senha bem complexa O que que a gente pode fazer pra conseguir encontrar? A gente já tem esses cartões aqui Isso aqui já é uma boa pista do que a gente tem que fazer Calma, a gente tem que olhar tudo Sei lá, será que isso aqui, ó, pode ser? Ó, esses números aqui, de repente? Pode ser também A gente pode botar 1400, 1200 Ó, aqui também tem cadeado Aqui também tem um cadeado Então isso daqui abre Essa parte abre Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar o número do rádio Tenta, 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 tenta Será que vai? Não sei, tenta Enquanto a Rafa vai tentar o número do rádio Eu vou procurando outras coisas aqui Eu abriu! Abriu? Abriu Que número tu colocou aí, meu Deus? No número do rádio? Caraca Olha, tem uma caixinha aqui dentro Mais peça Rafa, tem uma pista enorme aqui Conforme definido pela organização É disputa pelo título mundial de xadrez Campeonato de Sparkle O defiante Bob e Fischer disputaram uma semana Ah, é a posição, Rafa É a posição que a gente tem que colocar Coloca! Você já pegou todos? Tem Vai, vai Aqui é o cavalo Aqui Esse daqui é aqui Esse desse lado aqui em cima Esse daqui é aqui, ó Por último aqui O tempo tá passando O tempo tá passando Fez um barulho aqui Fez um barulho aqui Quando eu coloquei essas peças Fez um barulho aqui Fez um barulho? Abriu! Abriu! Outra caixa Outra caixa Sai! Sai! Vai, 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 vai! Sai! Tem um 2 Tem um 2 Guarda, guarda isso Importante 2 é na cadeira Cadeira, cadeira, cadeira Cadeira, cadeira A gente tem que ter alguma coisa na cadeira 2 é na cadeira Alguma coisa na cadeira Deve ter alguma coisa Olha embaixo, olha embaixo Olha embaixo, olha embaixo Isso, olha embaixo da cadeira Aqui Achou? Achou? Caramba, Fiu Você é muito bom Você é muito bom nisso 15 de fevereiro de 1980 A mesma data O mar azul Tem várias coisas assim meio, né? Ó, no 2 é na cadeira A gente achou esse negócio E no outro lado No 7, ó O 7 é aqui E a gente ganhou esse negócio E tem um negócio branco aqui É, é, é o puxador Ué Abriu? Não, você tem que deixar lá Você tem que deixar lá Isso Abriu Isso! Isso! A gente tá conseguindo A gente vai conseguir Tem muita coisa aqui 21 minutos Pra que será que tem tanta coisa aqui, ó? Praça de São Marcos Portão de Mandeburgo Alemanha Uma lanterna Esse cadeado, ele tava aqui Mas ele já tava aberto Será que isso é uma pista? Não sei Não sei Tem vários daqueles cards Olha Meu Deus do céu E tem esse cartão aqui Tipo que é a passagem do trem, ó De primeira classe Caraca, deve ser super luxuoso, né? E aqui tem um monte de número, Fih Um monte E essas setas aqui na caixinha? Não dá pra entender nada Eu tô entendendo mais nada Será que a gente tem que ir pra lá? Ó Eu acho que a gente tem que ir pra lá Tá vendo? Tá mandando pra lá a caixinha Isso daqui eu já vi Eu já vi Isso daqui eu já vi, Rafa Essa lanterninha aqui, ó Ela descobre números ocultos Eu já vi no YouTube Nos shorts O pessoal, tipo, procura assim, ó E descobre números ocultos Então, vem cá, me dá Vou procurar aqui dentro Será que tem algum número oculto aqui dentro? Procura, tem que procurar em todo lugar E se for pra cá também, Rafa? Pode ser por aqui, ó Nessa parte aqui dos livros, ó Porque aqui tem vários livros Deve ser uma cadeira A gente tem que ver aquelas fotos Essas fotos aqui, ó Deve ter alguma coisa a ver com as fotos Grécia O que mais parece? Porta, portão de Panderburgo, Berlim Portão? Portão, portão, Rafa Se isso daqui realmente é uma porta Pode ser aqui Acabou! Não Acabou! E agora? Faz alguma coisa, faz alguma coisa Chacoalha, faz alguma coisa Voltou, voltou Opa, tem um negócio neon aqui, ó Ó, ó, olha lá Tá vendo o pontinho? Tipo um tracinho pra cá Meu Deus, meu Deus Tem um número Entendeu? Saiu de novo, sumiu Ela tá... Ela tá acabando a bateria Não Rafa, tem um número aqui Volta, volta Se acabar já era, Fio Como é que a gente vai desvendar? Aqui, 31 E tem uma seta pra lá Aqui, aqui Boa, boa, Fio A gente precisa colocar Onde a gente vai colocar? Será que... Tem outra seta pra cá Aqui Boa, a gente tá conseguindo Eu vou colocar nesse cadeado Troca, troca É 31 Vai, Felipe Olha o tempo O tempo tá passando 18 minutos Abriu Abriu, você conseguiu? Abriu Você conseguiu? É isso mesmo O que que tem aqui? Calma Vai Vai Meu Deus Uma porta Cuidado Vou passar a Giga Meu Deus Ué, a gente ainda não sai aqui? Não, a gente não tá livre A gente não tá livre A gente já tá preso nesse lugar Tem várias coisas de trem aqui Tem esses negócios Aqui tem botões Tem botões Se a gente apertar Todos os botões de uma vez De repente, ó Todos os botões juntos De uma vez Ah, acho que a gente tá fazendo Alguma coisa errada Sério, a gente tem que voltar Voltar? A gente tem que voltar Pelo menos a gente já conseguiu Abrir essa porta Será que não tem alguma pista? Alguma coisa que se encaixa ali? Mas a gente não usou as portas De repente Será que não tem que passar Esse negócio aqui Em alguma porta Que abra? Ou de repente Isso aqui, ó Que é o bilhete do trem Pode ser O bilhete do trem O bilhete do trem Deve ter alguma coisa a ver com isso Bilhete do trem De repente Essas coordenadas Ah, isso daqui, ó Também pode ser alguma coisa Tá vendo? Tem um botão Isso daqui é um botão, ó É, mas parece tipo de brinquedo Não parece que não chega Olha aqui, olha aqui Vou dar uma olhada ali Pai, eu vou ficar tentando Eu acho que não é isso Será que não tem a ver com isso daqui, não? Olha aqui, olha aqui Tá vendo? Será? Parece tipo Tá vendo? A parte de Se for Sei lá Dois pra baixo Dois pra cima Dois pra cima Um pra baixo Um pra cima Ali, ali, ali Acendeu Você aperta Você aperta É, aperta Aperta O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A porta abriu Não Saímos, rapaz Ué? Saímos? Conseguimos? Conseguimos fugir? Não, vamos embora Vem, filho Vem, vem, vem Já sei Aqueles carros Tem aquele negocinho que abre Sabe? Que passa assim que abre a porta Magnético É, magnético Boa, boa Vai, vai, Rafa Aqui Tem vários, ó Isso, o negócio aqui Pega tudo, pega todos Qual que é a correta? Ela toda Será que tem mais? Tem mais aqui Tem mais aqui Tá, tá, tá A gente tá isso a todos Vambora Será que a gente vai conseguir sair? Acho que sim Nada? Nada Ó Não Vai jogando no chão Que não passar Não 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 Último Não Não é isso? E agora? Não sei A gente precisa descobrir a senha Quanto tempo será que a gente tem? Vamos olhar 14 minutos que a gente tem ainda Tá, a gente tem que procurar alguma coisa aqui Que faça sentido pra abrir lá Tá Vamos procurar Achei, Rafa Achei Rafa Achou o quê? Achei O quê? Uma maleta Uma maleta Você quer abrir, Felipe? Você quer abrir Você tá conseguindo, não? Não, não tô conseguindo Ué? A gente precisa de uma palavra específica A gente tem quantos minutos? Dois minutos A gente tem dois minutos Vai, Felipe, rápido Não tá abrindo Aqui dentro deve ter o código pra gente abrir a porta lá e escapar Eu consigo abrir sim Eu tenho que precisar da senha Pra gente conseguir vencer o desafio Caramba Uma dinamite aqui Uma dinamite, isso não é nada bom Será que quando o tempo acabar vai acontecer alguma coisa? Rápido, viu? Não sei o que significa Pode ser só uma trollagem também Esse papel, você encontra lá dentro? Esse papel aqui, ó Eu percebi que tem o número 7 e o número 2 Tipo assim, não são números em ordem Então, com certeza, isso aqui faz parte de alguma coisa Ele deve se repetir A gente não usou ainda E tudo que se repete Rápido, a gente tem que tentar Cadê os números que você achou quando você tava com aquela lanterna neon procurando por aqui? Cadê? Vai, pega a lanterna neon Pega, rápido Falta um minuto e meio, Rafa Vai A lanterna neon Cadê? Onde você achou o número? É aqui, é aqui Calma, calma Eu não consigo mais Eu não consigo mais Liga, bate nela A lanterna não tá funcionando Tá adiantando Já era Aí, ligou, ligou, ligou Ligou? Ligou Eu acho que tinha o número 4 Liga por aqui, tu me mostrou Eu acho que tinha o número 4 Acho que era mais pra lá Aqui Aqui, aqui, aqui Olha só, o número 4 4, 3, 8, 8 8 ou 3? É 3? É 3 Acho que é 8 3 Vamos abrir, rápido Tenta 7, 2 Falta um minuto 7, 2, 4, 4, 3 4, 3? Vai, você precisa tentar 7, 8, 4, 9, 3 9? É, tinha o número 9 na dinamite Segura Então isso, isso faz sentido Vai Vai, Fio Isso faz muito sentido Rápido 7, 8, 4, 9 Da dinamite 3 que estavam ali Asterisco Errou Errou O que que é? Errou Viu? O tempo vai acabar A gente vai perder Calma, deixa eu me concentrar Deixa eu me concentrar Faltam 30 segundos O tempo vai acabar E a gente vai perder Você precisa conseguir, Luiz Rápido Vai, Loco Vai 1, 2, 3 Asterisco Abriu 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 Vai, faltou 5 segundos Saímos 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 Conseguimos Estamos livres Finalmente A gente venceu Falta muito pouco Deu certo Deu certo Deu certo Finalmente nós conseguimos escapar de todas as prisões Estamos livres Com isso nós vencemos o desafio Então já deixa muito like nesse vídeo E se inscreve agora no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau